Fala aí galera, beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês aí a segunda parte da minha coleção Se você não viu o primeiro vídeo ainda da primeira parte, tá bem recheada a minha coleção do primeiro vídeo, tá? Então, vou deixar aí o link na descrição, tá? Se você não viu ainda E também tem um negocinho aqui em cima, aqui, que vai mostrar o vídeo pra você também, vai sugerir, beleza? Essa daqui é uma outra parte da coleção que eu não tinha mostrado ainda, porque eu ainda não tinha quando eu fiz o vídeo, tá? Então é claro que, na medida que eu for estar atualizando aqui, eu vou mostrar mais outros itens aí Que vai ser a parte 2, quer dizer, a parte 3, né? Que a parte 2 é essa da coleção Parte 3, parte 4, parte 5, por aí vai, né? Então, só me desculpa só alguns barulhinhos aí de alguns carros passando na rua tocando funk, né? Que hoje é fim de semana, então, é de lei, né? Os caras tocando funk por aí Bom, então agora eu vou pegar a câmera aí e vou vir aqui com vocês aqui pra dar um detalhe maior, tá? Na coleção, beleza? Então vem comigo Galera, vamos começar aqui com o Famicom, tá? Essa daqui que é a versão japonesa do Super Nintendo Esse daqui eu peguei em um episódio que eu fui lá pra Guarulhos, lá E fiz a rapa lá no rapaz lá, que tinha um monte de coisa lá pra vender lá Comprei tudo e saí de lá só com as cuecas, ó Fiquei devendo ainda R$ 1.400 pra ele pra pagar depois Bom, então tá aqui, ó, ele vem com dois controles E veio com os cabos tudinho ali, né? E aqui a caixa dele, olha que da hora, que interessante, né? E eu deixei um outro controle aqui de Super Nintendo pra vocês verem a versão, tá? Essa daqui é a versão japonesa Ela vem com os controles aqui coloridos Já a versão que a gente tá acostumado aí do Super Nintendo, né? Ele vem assim, ó, com só duas cores, tá? O outro aqui, que esse videogame aqui eu nunca tive Opa, cai não, rapaz Esse videogame aqui que eu nunca tive, tá? É o Master System, acabei pegando ele recentemente Tá em um bom estado de conservação Gostei desse videogame aqui Esse daqui é o controlezinho dele, tá? Controlezinho pequeno Quadrado Controle de Minecraft Tá, e esse daqui é o meu Master System Esse daqui é o meu Nintendo Wii E esse daqui é o meu terceiro Nintendo Wii Eu tinha vendido um e fiquei arrependido Que eu queria muito jogar alguns joguinhos aí E esse daqui eu deixei ele pra minha coleção Esse Nintendo Wii aqui, branco Ele veio com esses dois controles aqui O Nunchuck, tá? Peguei também recentemente um PSP De novo PSP aqui, muito bom pra você jogar no busão Quando tiver Ir dando um rolê Ou voltando do serviço Ou da faculdade Sei lá de onde Muito bom E aqui o meu Nintendo 64 E aqui o meu Nintendo 64 Na primeira vez que eu mostrei a minha coleção Eu não tinha um Nintendo 64 Só falta só dar uma limpadinha nele Porque eu esqueci de limpar aí embaixo Tá Tá aqui o meu Nintendo 64 O analógico desse daqui tá 100% É difícil encontrar isso aqui hoje em dia E aqui o meu Mega Drive Ele tá com a caixa até Mega Drive 16 bits Concorrente do Super Nintendo E tá aqui o controle dele O controle dele que era monstro Era gigantão Ele tinha algumas coisas que perdia pro Super Nintendo Se você for comparar O controle O controle de Super Nintendo Olha a diferença do tamanho E o controle do Super Nintendo Tinha mais botões Inclusive em cima E do Mega Drive não tem em cima Mas foi um forte concorrente Pro Super Nintendo na época Apesar que quando lançou o Mega Drive Que ele saiu primeiro Quando lançou O Super Nintendo ainda não tinha lançado Então esse daqui Ele lançou primeiro Que o Super Nintendo Já pegando uma grande fatia de mercado Aí depois meu amigo Que lançou o Super Nintendo Aí aguenta Aí ferrou Porque o Super Nintendo Vendeu demais Vendeu pra caramba Ainda bem né Pra nossa alegria Que vai ter bastante Super Nintendo no mercado pra gente Então Essa daqui foi a minha coleção Espero que vocês tenham gostado Essa daqui é a minha coleção atualizada Eu tô pensando em fazer O vídeo da minha coleção também Só os jogos Vou mostrar pra vocês Só os jogos da minha coleção Beleza? Então Não perca os próximos capítulos aí Beleza gente? Obrigado por ter assistido até agora Um grande abraço Se não é inscrito ainda no canal Ainda se inscreva E até a próxima Falou!